Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 12 de abril, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, ela nasceu em Lucca, um clarejo italiano no ano de 1878 e desde criança manifestou grande desejo pela oração graças a sua mãe. Esta morreu muito cedo de tuberculose e o pai de Gema deixou a pequena aos cuidados do semi-internato das irmãs de Santa Zita. De tanto insistir, ela recebeu a primeira comunhão aos nove anos. Ela dizia, dai-me Jesus e verás quão boa eu serei, eu vou mudar bastante. Anos mais tarde, quando ela já tinha 19 anos, seu pai veio a falecer e infelizmente os gestores de sua empresa não souberam administrar o dinheiro, perdendo tudo o que deixou ela e os seus irmãos em condições de pobreza. O sofrimento começou a fazer parte de sua vida. Ela desenvolveu uma séria doença na coluna e, além disso, ela contraiu meningite. Em pouco tempo, seus braços e pernas começaram a paralisar. Foi nesse momento que ela se apegou a São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que na época era venerável e passou a vê-lo todas as noites perto da sua cama. Certa noite, quando achava que a sua morte se aproximava, ouviu o barulho de um terço a mover-se. Era o santo. Este lhe pediu de fazer uma novena em honra ao Santíssimo Coração de Jesus para alcançar a cura. Ao final dos nove dias, Gema estava de pé para a alegria e espanto de todos. Gema, ela cultivava em seu coração a ideia de entregar-se à vida religiosa. Todavia, o Senhor lhe reservava outros planos. Certo dia, enquanto pensava sobre isso, ela se pôs a orar e de súbito entrou em êxtase e ela sentiu um profundo pesar pelos seus pecados. Foi então que a Virgem Maria se apresentou e disse, Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja dar-te uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha. Foi então que ela viu Jesus com todas as suas chagas em fogo e rapidamente as chamas atingiram suas mãos, pé e coração. E ela dizia, senti como se estivesse morrendo e eu teria caído no chão se minha mãe não me tivesse segurado, enquanto todo esse tempo eu permanecia sob o seu manto. Gema, ela relata que permaneceu naquela posição por várias horas e quando acabou, caiu de joelhos, sentindo fortes dores nas mãos, nos pés e no coração. Ela dizia, levantei para ir para a cama e percebi que saía sangue dessas partes onde sentia dor. Cobrias o melhor que pude e ajudada então pelo meu anjo, pude ir para a cama. Gema, ela tinha experiências muito ricas com seu anjo da guarda. Muito provavelmente sua pureza atraiu seu fiel guardião e tinham longas conversas. Oravam juntos diversas orações e salmos, além de meditarem a paixão de Cristo. Foi então que no ano de 1902, Gema se ofereceu a Deus como vítima pela salvação das almas. Logo depois, ela ficou extremamente doente. Seu estômago não aceitava nenhum tipo de alimento. Tempos depois, começou a expelir sangue. Junto a isso, iniciou-se em sua alma um período intenso de aridez espiritual, com ataques do próprio demônio. Ele tentava convencê-la de que Deus a havia abandonado e, como não obtinha sucesso, por vezes, a atacava fisicamente. Testemunhas diziam que ela recebia golpes e que o demônio lhe aparecia em forma de bestas que a atacavam de forma feroz. Seu corpo se fragilizava mais e mais, até que no dia 11 de abril de 1903, já sem forças, ela pediu o viático. E ela dizia, eu não procuro mais nada. Sacrifiquei tudo e todos a Deus. Agora me preparo para morrer. Agora é mesmo verdade que não me resta mais nada. Jesus, eu recomendo a minha pobre alma a ti, Jesus. Gema sorriu e pendeu a cabeça para o lado, dando seu último suspiro. Ela tinha 25 anos. Imediatamente, começou a devoção e veneração à Virgem de Luca, como passou a ser conhecida. Estão registradas muitas graças operadas com a intercessão de Gema Galgani, que foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio XII, que a declarou modelo para a juventude da igreja, autorizando a sua festa litúrgica para o dia da sua morte. Santa Gema Galgani, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.